Olá, tô de volta, sejam todos muito bem-vindos ao canal, me chamo Patrícia Costadelli, tô sempre por aqui falando de perfumaria com vocês. Gente, se vocês não são inscritos no canal, se inscrevam, porque isso ajuda muito, não custa nada e ajuda muito. Outra forma de você ajudar o canal é, caso você precise comprar Natura, use o link que tem aqui embaixo, cupom de desconto. Se tiver dúvida, pode me chamar no WhatsApp, que pra mim é um prazer falar com vocês. E no final do mês a gente vai sortear um perfume bem legal pra vocês, que é uma forma de eu retribuir o que vocês têm feito por mim de comprar lá no Espaço Digital. Se eu pudesse, eu dar um perfume pra cada um, mas não dá, então eu vou sortear um perfume e quem sabe você vai ser o felizardo, né? Então não deixe de comprar lá no Espaço Digital, cada compra vai concorrer a um cupom. Se você comprou três vezes lá, três cupons, né? Não é cada item, é cada compra efetivada, tá? Qualquer dúvida pode me chamar no WhatsApp que a gente conversa. O primeiro perfume que eu quero falar, que eu acho que combina demais com festa, é o Crisca Drama. Gente, eu acho que ele tem cheiro de festa. Esse aqui, que perfume delicioso. Eu acho que ele poderia ser um flunker do Angel. Ele não é igual ao Angel, mas o patchouli terroso do fundo é demais. Então na hora que você passa, você sente muito, sei lá, é diferente. Ele é diferente na hora que você passa. Só que depois que ele seca, eles ficam bem na mesma vibe. Ele é um oriental baunilha de 2017. Frutas vermelhas, pera, maçã, pralinê, jasmin, flores brancas, patchouli, caramelo, baunilha, âmbar. E o meu fixa e projeta muito, 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 muito. Tem gente que fala que ele não fixa, não projeta. Gente, tem que ver assim, pode ser acomodação olfativa, você não está sentindo, mas as outras pessoas estão sentindo. Pode ser que o seu perfume é novo, você está comparando com o seu antigo, que já entrou oxigênio aqui, que já está muito tempo macerando, às vezes mais de um ano. Esse é novinho, então você guarda ele na caixinha, dentro do armário. Agora, ele vai macerar mais e vai potencializar mais, né? E eu acho que a Natura pode ter reformulado e tal, mas eu não consigo ver diferente. Eu falo isso porque eu tenho uma amiga que tem o Crisca Drama de assinatura olfativa. E, gente, toda vez que eu vejo ela, ela está exalando, sabe? E ela não compra um perfume por mês comigo, ela compra comigo, né? Eu sou a consultora dela. Ela não bebe o perfume, ela passa generosas borrifadas, mas eu não acho, porque todo dia ela está com esse cheirinho. Então, ela não deve usar tantas borrifadas assim para estar exalando. E todo dia que eu a vejo, inclusive eu acho que esse perfume até, ele ficou como, ela se chama Ana Paula. É o cheiro da Ana Paula. Eu falo assim, ah, é o cheiro da Ana Paula. É o Crisca Drama. Então, é a assinatura olfativa dela. E ela que tem usado há anos, ela não reclamou disso, né? E o que acontece é que, às vezes, a pessoa tem o perfume há dois, três anos e aí, acabou, ela compra um novo e ela fala, ah, mas não é igual. Gente, as notas vão estar diferentes na saída, porque ele ainda não está, o perfume já mais antigo, ele vai perder. Olha só, na saída, ele tem frutas vermelhas, pêra e maçã. Ele tem uma certa citricidade aí com essa maçã e tal. Às vezes, essas notas já se esvairiram, você não está mais sentindo isso. Você já vai direto para o coração e para o fundo, então parece que está mais forte. Mas não é que o novo, ele ainda tem todo aquele glamour, daquela evolução. Então, às vezes, é aí que está a diferença, tá, gente? Eu não acho que o Crisca Drama não está projetando e fixando, porque eu convivo com uma pessoa que usa ele de assinatura olfativa e comprou recentemente comigo. E eu sinto cheiro nela, né? Então, não sei. Também tem um monte de fatores. Às vezes, a pele da pessoa não hidratada. Às vezes, a pessoa toma algum remédio que não combina com esse perfume, que faz ela ter algum hormônio aí, exalar e misturar e o pH não combinar. Tem várias coisas que abrange, né? Essa minha amiga tem a faixa de idade minha. Nós somos amigas há muitos anos. E há muitos anos ela usa o Crisca e eu sinto do mesmo jeito sempre nela, né? Então, o próximo que eu quero falar é um novo, que eu estou com ele. É o Lazuli, da Avatin. É o Gigi Azul, o novo. Eu não tenho o vidro grande, eu tenho esse aqui que eu ganhei de uma seguidora. Gente, essa caneta é muito bonita. Ela é muito bonita, ela é vidro. Ela, opa, depois eu pego. É aqui aquela bolinha. Gente, é muito chique. Ela é pesada, sabe? Ela é diferente das canetas do Boticário. Não estou desmerecendo, tá? Que eu gosto, eu gosto, eu compro, eu ganho, eu tenho. Eu acho um ótimo presente pra você dar pra uma pessoa. Uma lembrança, você vai alguma coisa, quer dar uma lembrancinha? Eu acho legal ter essas canetas, porque eu acho muito legal. Eu amo. Eu só estou dizendo que a beleza e a qualidade da caneta da Avatin é muito mais bonita do que as que eu costumo ver. Que linda. 2023, Oriental, Jasmine, Cereja, Bergamota, Narciso, Baunil e Almisca. Como eu falei, Gigi Lazuli. Gente, ele lembra o Lanterd. Ele não é idêntico, mas é como eu falo, idêntico, idêntico, só se você comprar o verdadeiro, né? O verdadeiro, o original. Ele não é idêntico, mas, gente, é mentira falar que não é inspiração. Lembra? E ele é fino, sabe? Sabe o perfume que você sente que as notas são bem colocadas, notas de qualidade, assim, que exala luxo? Ai, eu acho, eu não conheço tanta coisa da Avatin, mas eles capricham muito, gente. É tipo estilo Mahogany, assim. Sabe aquela coisa muito bem feita? Eu não consigo achar problemas gritantes nessas marcas aí na Avatin. Na Mahogany, eu acho que são coisas tão boas, tão bem feitas. Essa loja devia ter mais por aí, né? Porque, olha, esse perfume é perfume de gente que quer chegar chegando, de gente bonita, luxuosa. Perfeito. Muita cara de uma festa e de você arrasar. Lazuli Gigi. Próximo que eu quero falar, que é o que eu acho mais sério. Por que que eu acho ele o mais sério? Porque o Gigi Lazuli e o Crisca Drama e os outros que eu vou mostrar, tem um certo do Sor, que eu acho que combina muito com alegria, com festa, esse tipo de coisa. Esse aqui, eu acho que ele não tem quase do Sor. É o Luna Viva. Ele tem do Sor? Tem, tem, mas menos, tá, que as outras opções que eu dei. Ele é um chipre, tuberosa, flores brancas, jasmin, breu branco, lírio. Gente, ele tem muita tuberosa. Ele é muito a vibe de perfume oitentista e noventista. Ele é, ele tem um cheirinho vintage. Ele não é vintage, mas ele tem uma pegada. Ele também tem um mentoladinho. Ele é muito bom. E ele gruda, tá? Perfume econômico também. Poucas borrifadas, você vai ficar perfumada. Pegou na roupa, só vai sair quando lavar. Eu li que tem gente associando ele com o Gucci Bloom. Mas sabe quando você sentiu poucas vezes? E eu tenho vontade de ter esse perfume, porque ele também tem uma pegadinha vintage. Então, eu gostaria de colocar um do lado do outro pra sentir. Se alguém sabe dessa semelhança, fala aí embaixo que eu quero saber. Gucci Bloom e Luna Viva. Ai, gente, eu acho ele muito bom. Muito imponente, muito chique. É um perfume chipre. Vai ter lá o patchouli no fundo. Mas, gente, assim, sabe assim? Um leve mentoladinho. Uma tuberosa bem achicletadinha. Então, essas flores brancas que dá essa vibe nele de perfumão lá dos anos 80, 90. Eu acho que ele combina muito. Essa linha olfativa aí combina muito com aqueles perfumes que a gente via. Aqueles perfumões que entraram pra história, sabe? Não é igual nenhum, assim, que eu me lembro. Tá falando aqui do Gucci Bloom, mas eu não posso dizer. Se alguém sabe, pode falar. Que também dizem que é uma pegada vintage. Eu gosto muito desse perfume. E acho que ele aparece muito numa festa. Vai arrasar. E, na minha opinião, dessa listinha que eu tô mostrando aqui, o menos adocicado. O próximo que eu quero falar é o Desobediente, da quem disse Berenice, 2018. Esse aqui. Ele é um oriental amadeirado. Ele é bem amadeirado no fundo. Ele tem pera, violeta, rosa. Bastante, hein? Bastante rosa. Jasmine, frésia, baunilha, pátio ali, âmbar. Gente, ele é muito... Ele é muito chique. Ele é muito a vibe do Tressor Lanui, só que mais jovem. Um pouco mais achicletado. Então, aí o que que acontece? Ele fica um pouco menos sério. Só que ele é sério. Ele é, assim, ele sai doce. Ele é adocicado. Você passa essa vibe, assim, juvial e tal. Mas ele tem classe. Ele é um perfume pesadão, sabe? Ele é muito chique. E eu acho que ele é bem a vibe do Tressor Lanui. Um pouco mais... É o nome. Desobediente. Mais irreverente. Mas bem mais irreverente e... Ai. Gente, eu tô me atrapalhando aqui nas palavras, mas tudo bem. Irreverente. Ele é mais jovial, tá? Mas com o peso de uma fragrância, assim, chamativa. Imponente. Imponente. Que chama atenção. Que as pessoas viram a cabeça pra ver quem tá com esse cheiro. Ai, ó. Muito bom. Se você gosta dessa pegada, esse é um perfumão. O problema, na minha opinião, daqui de Esperenice, é o preço. Mas a gente fica ligado. O meu eu comprei lá no Paraíso da República. Paguei bem mais barato. Então, aí, né? Próximo que eu quero falar, gente. Eu amo esse cheiro. Já falei desses dias dele, mas eu vou falar porque eu não aguento. E eu quero o vidro grande. Atractive. Dá água de cheiro. A vibe do nada mais, nada menos do que o Hipnose da Lancome. Que delícia. Lá no Fragrante, que tá só escrito morango silvestre, jasmin baunilha. Ah, mas ele é muito bom. Ele é muito bom. Ele fica e se projeta muito bem. Mais do que aquela versãozinha lá da Paris Elysée. Mas a gente pode, né, Hipnose, a gente vê aí vários contratipos. Tem Tera, que são super aditivados e é um perfume muito, que rende muito elogio. Um perfume muito chamativo, muito bonito, muito encantador, sensual. Gente, isso aqui numa festa. Ah, é bom demais. Meu Deus, ele é... Ele tem uma cremosidade, ele é fino. Ele é... Olha, é uma obra de arte. Esse perfume aqui é sensacional. Essa versãozinha aqui da água de cheiro arrasou. Ele fixa na minha pele, tá, gente? E ele é novinho. Imagine isso aqui guardadinho daqui a um tempo. Eu amo esse cheiro. Amo, 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 amo. O Hipnose é um perfume. Quando as pessoas compram, ele é meio azulado, né? E depois, acho que vai macerando lá aquela baunilha, ele vai ficando meio oxidado, meio marrom. Gente, ele vira uma bombinha. Que perfume bom. Não come, né? Não vai brincar em serviço. Então, vamos recapitular. Atractive da água de cheiro. Desobediente da quem disse Berenice. Luna Viva da Natura. Gigi Lazuli da Avatim. E o meu xodozinho Crisca Drama Maravilhoso. Um arraso de perfume. Essas são minhas opções pra uma festa, pra você brilhar e arrasar. Me fala aí, quando é convidado pra uma festa, o que você pensa que vai usar? Vamos compartilhar aqui. Se inscreve no canal se não é inscrito. Um beijo e até a próxima. Tchau!